Não consegue ter crescimento nos teus cabelos e nem deixar macio, leve e solto? Vem comigo que eu vou te apresentar essa linha da ápice. Linha da ápice Cosmetics Crespo Power, maravilhosa. Ops, até caiu aqui. Eu começo pelo coax, que ele é usado como um shampoo, não espuma e tem a limpeza suave. Aí eu vou aí massageando o couro cabeludo desse jeito. Agora eu uso o condicionador acidificante, que equilibra o pH dos fios. Auxilia para manter as cutículas seladas e promove a reparação dos fios. Agora eu vou estar usando a máscara umectante nutritiva. Olha a consistência, gente. Bem grossinha. E ela promete deixar os cabelos macios, leves e soltos. Assim como todos os produtos que eu mostrei dessa linha. Enriquecidos com óleo de semente de uva, manteiga de murmú e manteiga de cacau. Todos os produtos também e todos os produtos 100% vegano. Vocês encontram todos esses produtos lá no site da Apsi, usando o meu cupom de desconto 10% OFF PAT. É só colocar...